107 anos de história, é isso mesmo. A banda de música 7 de novembro da cidade de Caixara ajudou a formar uma geração de músicos paraibanos. O olhar é de admiração. E é nos músicos da banda do município que esses pequenos se inspiram. Ouvem atentos os dobrados executados pela banda de música 7 de novembro de Caixara. O que você está achando dessa banda aqui, a banda daqui do município? Muito bonita. É? É. Você quer um dia tocar que nem eles? Sim. A banda surgiu para tocar na data da fundação do município, 7 de novembro de 1908. Ao longo desses quase 107 anos, houve alguns períodos de interrupção. Mas quando estava reunido, o grupo revelava talentos. Alguns, inclusive, seguiram carreira na música nos mais variados estilos. A Caixara tem desde o forró, a música clássica, ao DJ, ao brega, música romântica, música evangélica. Então, a diversidade de cantores, cantoras e grupos que fazem realmente juiz a gente ter essa fama de celeiro musical. Hoje, a 7 de novembro, é formada por 26 músicos, que não querem mais deixar a banda parar. Por isso, eles têm o compromisso de dar aulas para estudantes da rede pública no município. Uma forma de garantir a renovação. Eles mesmos vão ter esse compromisso com a bolsa, a bolsa que está sendo instituída, para desenvolverem projetos nas escolas, com a Secretaria da Educação. E também darem aulas de música para a população de maneira gratuita. A prefeitura fornecendo material, como já vem fornecendo. E eles terem a proporcionar às crianças, a todos que queiram aprender música, uma aula de música gratuita, de qualidade, para que esses possam substituí-lo mais na frente. Essa ligação do povo de Caixara com a música é antiga. O município é também a terra do maestro Joaquim Pereira, um dos fundadores da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Na atual formação da banda de música 7 de novembro, há uma responsabilidade maior em manter viva essa atividade aqui na cidade. É que muitos músicos da banda pertenceram à antiga banda, a Joaquim Pereira. E alguns têm algum tipo de parentesco com o maestro. É a música genuína de Caixara, que corre nas veias. A banda Joaquim Pereira foi criada pelos primos do maestro, Pedro e Zé Arnaldo. A arte financeira era um obstáculo para a banda? Era material. Tem que ter material permanente, mesmo, direto. Como é que fazia quando quebrava um instrumento ou quando não tinha determinado instrumento? Como é que fazia a banda? Aí a banda a gente tem 15 pessoas e dá para sair tocando. Tanto vai ter 20, quanto mais instrumento melhor. Não ia então o número de pessoas na praça? Era. Aí ficava com 15 e dava, né? Nós fomos incentivados, isso em 92, eu acho, acredito. Tem um tempo atrás, né? Um bom tempo. E nós fomos incentivados, não só eu, como uma grande parte dos músicos que aqui estão. Então nós tivemos um processo de estudo, um processo de passagem pela música. E sempre focando na questão de Joaquim Pereira. Algumas composições do maestro Joaquim Pereira fazem parte do repertório da 7 de novembro. Deixe da outra banda que a gente toca obras dele também, até música. Hoje a gente não toca música deles ainda não, né? Só dobrados. Dobrados e o hino da cidade também, que foi feito por ele também. Nessa nova formação da 7 de novembro, nós iremos priorizar os dobrados dele. A gente está montando um repertório exclusivo, só com músicas de Joaquim Pereira, que serão apresentadas no próximo aniversário da cidade, junto com o encontro de bandas que nós estaremos realizando no mês de novembro. Ver a banda 7 de novembro ativa, desfilando no próximo 7 de setembro, é o mesmo que ver a banda Joaquim Pereira na avenida. É assim, na imaginação, no desejo de seu Pedro. Eu quero ir lá pra frente, mas menino, olha, é muito importante a banda. No próximo bloco, vamos saber como estão os ensaios da banda da Polícia Militar da Paraíba para o desfile de 7 de setembro. Música Música